Música Oh, travou ali, quase me acertou, hein Quebrou a glockzinha, cadra? quebrou a glock vinha m16 agora tem que fazer milagre o m16 não está fazendo milagre não vou colocar essa arma da gênero isso aqui o m16 falha mais que tudo é capaz do cacau se estuda e aí opa ela mano quebra o painel não quebrou nenhum painel desse daqui perto de casa para tá ajudando a gente aí fizemos eliminação só que m16 tá aí olha aí a controladora de voo controlador de voo agora é a hora agora que a gente vai descobrir aí e vai dar tudo certo ou não ganhamos mais uma arma aí tá gênero eu vou fazer esse né vamos ver aqui ó ó beleza ó 40 tá tô com os itens aqui ó beleza o 10 tudo certinho tá lá vamos fazer o teste aí agora agora ou eu vou ganhar o drone ou vou perder né vamos ver aí ó teve um cara no grupo que foi fazer ficou sem o drone sem a bancada do drone tá bem não vamos fazer agora vamos ver e vim ver o que tava rolando né tá em suas bolsas aqui agora é a hora vamos ver agora agora é hora do trono o preenchimento preenche drone de estação de acoplagem finalizado finalizei o drone na e vai para o porto tá galera então caminho do sobrevivente olha aí ó e liberou o caminho do sobrevivente tava até o porto e agora que que eu vou fazer aqui olha aí olha o drone eu criei o drone e aí tá de ver o troniceira cara troniceira baruto a deixa eu tirar deixa eu passar um tempo com ele aqui tá beleza gostei de você deixa eu passar um tempinho com ele aqui agora e eu não vai me deixar não né eu não vai me deixar não é verdade beleza então galera vamos lá agora fechar o jogo completamente e realizar a colagem de pasta quebrar oh my god fui o salve da quiseira demorei decudes quero ninguém de chorar no mar quase que morre tronizinho galera se eu entrar e não tiver o caminho do sobrevivente ali dois eu tenho que fazer outra pancada do drone ou meu deus quase para o drone não abandonar né cara vamos ver aí agora se ele vai ok let's go a galera eita piga será que agora eita 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 vamos ver vamos ver tacacão bandido o jogo demora a carregar né é o caminho do sobrevivente no cantor não ó ó não funcionou agora vamos entrar aqui vai pra casa novas alturas ó meusite tem essa aqui agora vamos ver se na hora que eu entrar na base vai cantar e eu vou embora o trabalho do тысяч O Dark pro Drone, pelo amor de Deus! Qual que é aquela música lá do Dragon Ball, né? Qual que é a música do Dragon Ball, editor? Pô, editor? Tá dormindo, pô? Ah, não tem editor não! Caramba, galera, pô! Imagina a música do Dragon Ball na hora da luta lá! Jacaré, vá pra casa! O que aconteceu? Ah, jacaré! Bandia, nem queria voltar do tempo, né? Ah, nem queria! Qual é o sentido aí da colar de pá? Você não entendeu, não? Olha aí, olha aí o sentido de... Caraca, ainda economizei o oito! Eu não tinha nenhum cabo, galera! Tava certinho os cabos de alumínio! Olha aqui o sentido disso! Você quer ver o sentido nisso? Olha aí o sentido nisso! Né? Aí tem que estar... Mas aí, qual que foi o sentido nisso tudo? Olha aqui o sentido nisso tudo! Eu não gastei, cara! Entendeu? Eu não... Olha aí pra mim, um montável... Cara, olha aqui o... Dez! Essas dez! Sofridas! Nem isso gastou o field! Nem o field! Não, e pior que isso aqui não... Ficou oito! Porque eu não tinha nenhuma, galera! Eu não produzi nenhuma! Só se tinha alguma coisa por aí! Não sei! Porque eu tinha as quarenta certinho! Eu tinha as quarenta certinho, né? Beleza? Ainda fiquei com oito! Os itens do aceitamento, cá! Tá vendo? Mas olha aí, ó! Hehehehe! Vá pro porto! Pesquisa secreta! Vinha, Catronizinho! Bonito! Seu bonito! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Então eu coloco toda uma carga emocional antes, né? Nossa! Se não funcionar! E se não tivesse funcionado, hein, galera? Qual que seria a minha cara? Eu não sei! Porque eu não sei! Eu não... Porque funcionou, então eu não sei! Não! Ia ficar tipo... Ahn... Ahn... Eu não sei! Eu não sei! Não sei! Não aconteceu! Ou... Cheguei Estamos na área Eu que não confio De um em um Caraca, ele tá tirando dano do caramba Aqui mesmo Realmente desbloqueei o skin Que arruma a porta Já quero comprar as ferramentas Vou até o pau Só pra fazer isso Nem queria Deixa eu utilizar essa M16 aqui, eu vou precisar de mais uma arma Deixa eu ver se eu tenho uma arma aqui É pior que eu tinha arma na base Vou ter trazido arma Vem aqui cabelo sobrevivente Que a gente pegou Ah, pegou 10 alvos Vem que eu tenho um de armas aqui Pra gente poder estar utilizando M16 M16 justa Olhe o dia Além da Beleza Friel Passando pra deixar o like No sucesso Tamo junto Matar 10 zumbis Vai ser um zumbis que eles deixaram Ainda bem que eu deixei o zumbi pra trás Acho eu que depois da live Virei fazer o laboratório do protocolo Começaram a evoluir ele Tem que fazer, né, cara Laboratório aí, pegar as recompensas finais Você não foi preparado Psicolasticamente, né, Dark? Bora, Jans Galera que tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Se tiver dúvidas aí, deixe no chat, certo? Gostaria de deixar aquele likezão da hora Pra fortalecer Caramba, deu dois zumbis que eu tenho que gastar arma Tá? Dois zumbis que eu tenho que gastar arma Porque esses zumbis não dá pra Pra fazer o wall trick, tá? Só porque eu tô sem arma Mas tá bom Já montamos o nosso dronezinho aí, né, galera? Ó, quatro mil ali de pontos ali de novo Pera aí Caraca, mas vai quebrar, velho Tomar uma passada, vai Beleza? Perfeito, vamos para o próximo setor aí Faltou cinco inimigos aí Pra gente fazer a eliminação Só o quanto vai durar, não Vou pegar outra arma aqui M16 não tá dando certo, não A caixa do infinito Pera aí Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Aqui vai ganhar o quê? Essa mochilinha aqui Vai lá É, pegou E não ganhei nada Igor Pegar agora Armas 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 É, mano Eu devia ter pego Pegado essas armas aqui Vai ser insano, viu? Vamos lá Eu não tenho Eu vou ter que pegar Você adicionou o Igor aí A lista de amigos Ali embaixo Eu levei todas as armas Pra base, cara Eu não quero voltar lá na base Lá, tô sem energia Né? Dá um jeito aí, galera Deixa eu pegar Alguma arma aqui mesmo Mas vamos pegar a M16 mesmo É, vai ser M16 mesmo Entendeu? Vamos lá Agora que vem Um zumbi chatinho aqui, viu? E a roupa também vai de base, cara Aí, opa Aí, já era Quando eu for acertar Eu me escondo Olha aí Não preciso escapar, não Ó, tem um baú já ali São dois pra gente estar examinando Caça o outro ali Na hora que eu for me acertar Eu me escondo aqui Olha, ele acerta antes, velho Esse aqui não dá, não, mano Ele é muito forte, ó Caraca, 35 já Ele tá tirando de dano Vai matar a gente aqui Se ele der mais um ataque Eita, pega Se ele acertar a gente Mais uma vez Ele mata Bom, pronto Falta três zumbis Colocar agora Essa arma aqui, ó Essa roupa aqui Ela resiste, né, galera? Será? Até os kits Tá acabando E pior que falou Por aí no laboratório Em vez de eu ter pegado Ainda bem que eu peguei Algumas armas, né? Eu ia sair sem nada Olha o Igor Beleza Verde, vocês jogaram Tá vendo jogar aí, ó O Etevaldo Etevaldo O turista universal É, ó Cara legal Beleza Fazer eliminação Do bonitinho Pronto Aí Tenho mesmo Já pensou Eles atualizam E tiram essas recompensas? Vou nada Perder elas Tem que aproveitar 89 likes Galera Bora chegar Nos 100 likes Olha aí Tá faltando pouco, hein? Será, galera Que tem aí 11 pessoas Pra deixar o likezão Aí Pra tá Fortalecendo o canal? Falta apenas Olha aí Tá faltando pouquinho, tá? Beleza Vamos lá Aqui como a gente já passou Não tem os raios, né? Será que tem baú Será que tem baú aqui? Peguei o M16 de novo E a shotgun Tá Vamos ver Tem baú Tem baú Tem baú Os do P.C. são fáceis Pelo menos aí Toma Ih, cara Vou logo com o Colosso Vou morrer aqui Encher logo essa vida Colosso Não dá não Aê Consegui escapar de um ataque Beleza Manter a distância deles Ó Cê é louco Será que ele for me acertar? Eu vou e me escondo aqui Né? Eles acertam É uma parede Ó 20 de dano O cara tá me tirando Cê é Tá arrancando Cê é louco Olha isso Perfeito Opa 36 ele tirou, hein? Tarefa concluída Dos zumbis A gente já eliminou Tá bom Então aqui agora A gente Deixa eu já Tá Deixa eu encher Essa vida aqui Eu não vou Arriscar não Beleza Cadê a hora que tá chegando Aí ó Considere deixar o like Tão aí Pra fortalecer Vamos lá, hein? Não confio na Kepir Né, pandinha? Fora que hoje Foi bem legal A gente conseguiu fazer Uma proeta incrível Tá? Vamos lá Na hora que montaram O drone aí Pra quem for montar O drone Olha que maravilha Olha o tanto de item Que economizou, velho Ah, mano Olha o tanto de item Que economizou, galera Foi muita coisa Que economizou, tá? É isso Controladores de voo, pô Foi muito Foi muito Insano, tá? Muito bom Vamos lá Que agora completou A missão aqui também, ó Beleza Abasteça o reator biológico Ué Missões doidas Estão entregando Pra gente aqui, né Valeu Tá, pega isso daí, ó Receba Todas as premiações Tá, vamos lá Será que tem que manter Ele todo Ele tem que manter Ele todo cheio? Deixa eu pegar aqueles Itens que eu tenho lá embaixo Porque tem as algas Também que a gente ganhou Agora, né? Ainda bem que eles entregaram As algas Mas eu tenho ali embaixo Ali um pouquinho de coisa Será que só Se a gente adicionar Qualquer coisinha ali Já funciona? Não? Não precisa estar enchendo Ele todinho Vamos ver Ele tem que encher ele todinho É, não faz sentido Não ter, né, galera? Vamos abrir isso aqui Beleza Ó A gente ganhou aquela hora Certo? Vá Vamos lá Eu acho que a gente vai ganhar Uns cartões aqui Uns bilhetes aqui também Tá, ó Será? Eu lembro que ele dava Uns bilhetes pra gente Velho Não funciona não Tem que colocar tudo Beleza Vamos pegar aqui então, ó Mensagens Aqui as algas São... É oito pra tá enchendo Então a gente vai Ficar sobrando duas 378 Abra o setor A2 Ih, rapaz Ele vai falar pra eu matar o boss, tá? Mas eu já matei o boss, galera Não entendi Não entendi, não Ainda bem que a gente já fez isso Será que só Se abrir o setor Já conta? Vamos ver Vai pedir pra gente matar O bonitinho manso Encontre o carní... Ah, encontre e mate Ah, galera Eu já matei o carníça Pesquisa secreta Então essa pesquisa secreta Eu não vou conseguir concluir agora Não sei se ele vai aparecer de novo Que eu duvido muito, né? Será que ele vai aparecer de novo?